O Curicó Unido vem fazendo uma excelente campanha na Libertadores e surpreendendo a todos. O time chega nas duas últimas rodadas na segunda posição e hoje enfrenta o Corinthians e o Tolima. Dois jogos decisivos que pode nos colocar nas oitavas de final da Taça Libertadores. E aí, vai dar bom ou vai dar ruim? Estamos ao vivo com o VAR do jogo, Corinthians vs Curicó Unido. É o jogo decisivo porque se a gente vencer, praticamente carimbamos o passaporte para as oitavas de final. E eu quero pedir o apoio de todo mundo, chega fortalecendo com seu like. Explode esse botão do like, os perebinhas agradecem muito e se inscreve no canal caso ainda não seja. Vamos rumo a 300 mil inscritos em 2022. Bora que bora, molecada. Aí o Giuliano, bateu o perebinha. Boa defesa. Escanteio perigoso Renato Augusto prefere um toque curto para o Fábio Santos. Recebe de volta. Dois perebinhas marcando ele, carrega ele, traz ele e levanta para o Jô. Defendeu o pereba. Falta para o Timão, o William colocou na área, tirou o perebinha de cabeça. Bola voltando, o Giuliano vai tocando de pé em pé o primeiro jogo entre Corinthians e o Curicó, mano. Foi espetacular num 2x2. Marquinhos levantou para o Jô. E gol. Na troca de passes, os perebas vão atacando o Corinthians. O passe ali é bom para o Camisa 12 e ficou livre. Gol, Alisson! Gol! Do Curicó unido. O Camisa 12 é terrível, mano. Ele marca gol mesmo. Ele não tem medo de errar. Ele vai, ele bate, ele guarda. Guarda, por todos os ângulos, a batida que ainda tocou na trave. E matou o Cássio, não dava para chegar. E bola chegando para o William. Ele domina, ele vai tentar a passada, não consegue. Bola vem de contra-ataque. Vamos lá, mano. Aproveita que o segundo gol pode acontecer. Foi falta. Ele foi agredido sem bola aí pelo Gil, cara. Segue o lance. Vem perebinha para desarmar. Esticou ela muito forte, não. Deu de boa. E que bola, hein? E que bola. Tem tabela, o Camisa 7 apareceu livre. É só caprichar. Está lá dentro. Gol! Dois perebinhas! Incrível, mano. Em toda série e também na Champions. A gente nunca abriu dois gols de vantagem. Ainda mais sem nenhum. Um Roy Cachote em campo no início do jogo. E a William na cobrança. Uma bola perigosíssima! Gol de falta. O Corinthians diminui o placar. E agora bora colocar um goleiro, né, mano? Um goleiro Roy Cachote. Alteração aos 70 minutos. Os corintianos ainda acreditam. Mas a gente vai reforçar a defesa. Sem nenhuma pressa do mundo. O perebinha 16 vai saindo de campo ali, ó. Mano, tranquilo. Está nem aí para o tempo. Entra o Roy Cachote. E se liga no contra-ataque corintiano. William bateu de longe. Passa perto. E ele também está com a camisa rasgada. Aí tem passe. Tem boa jogada. E esticada para o Camisa 20. O Gil que vem marcando. Vamos trabalhar ela no meio. Na moral, dominou. Chegou. Ah, ele não dominou. Voltou de novo de cavadinha. Olha o gol lindo. Olha o gol lindo que ia acontecer. Roger Guedes recebeu. Tocou para o Juliano. Roy Cachote defende. O jogo está acabando. A gente vai segurando o Corinthians. E vem agora para o contra-ataque. Falta no perebinha. Não deu. Ele levanta. Ele consegue chegar antes do Renato Augusto. Protegendo ali com o corpo. Bola vem na ponta aí para o Camisa 20. Vamos tentar gastar o tempo. Vários corintianos marcando. O Juliano também está por ali. Bola no Camisa 12. Bateu em cima do Gil. Sobrou. Rolou para o meio. Vai, mano. Chegou o cara errado. Mas fim de jogo. 2x1 para cima do Corinthians. Estamos praticamente classificados. Ou classificados. Dependendo dos outros resultados. Então é agora, velho. É agora, liderança para o Curicol unido. Mas tem um porém. A gente ainda não está classificado. Porque se perdermos agora para o Tolima, eles vão nos ultrapassar. E no saldo de gols, vão fazer 9 pontos. E o Corinthians se empatar ou venceu o Lanús. Aliás, venceu o Lanús, né? A gente está eliminado. Olha como está disputado esse grupo 8. E agora, decisão em busca de um empate para garantir a classificação. E quem sabe a liderança do grupo. Bola rolando contra o Tolima no estádio deles. Catânio dominando dentro da área. Pediu o pênalti. E o juizão vai dar o quê, mano? Ele deu falta de ataque. Vamos ver no replay da jogada. Tem varra aqui na partida. É, mano. Foi quase um soco na cara do Perebinho. Mangueiro para o Caicedo de biquinho. Gol do Tolima Caicedo. Temos que pelo menos empatar. Porque senão a gente vai ter que secar o jogo do Corinthians contra o Lanús. Dominou o Roy Cachote. Vem fazendo o giro. Olhou. Mandou. Bola quicando. Difícil demais de ser pega. O Perebinho no escanteio. Vamos ter que encher a barrinha. O chute dele é muito fraco. Vai lá na medida, cara. Sobre a nossa. Vem, 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 vem. Caprichando. Voltou o Royzão, mano. Ele foi deslocado. Ele estava pronto para dominar essa bola. Os Perebinhas seguem na pressão. Vamos voltar a jogada. Nada. Vamos abrir essa aí, mano. Tem espaço por ali. Tem espaço. Pela direita o time joga. O Roy pede. Bola para ele. Royzão. Marcado por dois. Nossa senhora. Erraram o passe. O Roy aproveita. Aí já chama para a tabela. Um, dois. Vai, vai. Rolou para o Royzão. Para o Royzão. Voltou no camisa doze. Bate em cima. A sobra é nossa. Juizão quer emoção. Vai dar mais um ataque ainda. Vamos lá, Perebas. Vamos lá. Tem falta. Tem vantagem. Tem bola ainda com os Perebas. Royca. Shot pad. Agora no Perebinha. A sobra vem com a gente de novo. Botou no bico do Urubu ali. O time do Tolima. Ai, mano. Essa bola não entrou. Acredite se quiser. O primeiro tempo acaba. Estamos sendo eliminados. Porque o Corinthians não vai perder do Lanterna do grupo já eliminado, que é o Lanús. A gente tem que empatar, mas tem que ficar sempre ligado nesse contra-ataque aí que o Tolima arma, mano. Eles descem com vários jogadores. Um pelo meio e vários pela ponta, dando opção de velocidade. O que não tem como a gente marcar, né, cara? Tem que ser no mano a mano para a gente ter alguma possibilidade de não deixar os caras chutarem. Vai, boa. Bloqueou no momento exato. Esticada pode ser a do gol, hein? Vai, vai. Sai do impedimento. Boa. Royca shot. Trabalha essa no meio. Pede por cima. A bola é para ele. Vai, Roy. Vai, Roy. Ele estava impedido também. Falta que o Nieto levanta aí para o Caicedo. Ele mata ela. Toca no meio. Vai, Perebinha. Lançamento para o Caicedo. Tocou para o Balanta. Vai matar o jogo. Ele perdeu. E acabou o jogo. Estamos classificados. Estamos classificados mesmo. Com a derrota para cima do Tolima. Então, cara, o Lanús ou arrancou o empate com o Corinthians ou venceu o jogo. Eu acreditava que já era, mano. Eu já tinha dado a Deus. Não tinha condições de fazer nada. Mas deu bom, mano. O Caicedo marcou o gol aos 26. Mas o Curicó contou com uma sorte absurda. O Lanús já eliminado. Vai, mano. Olha o resultado. Goniou o Corinthians na Arena Neuquímica por 3 a 0. O Corinthians está eliminado. E a gente avança em segundo lugar. Olha só os outros grupos. Fortaleza e Inter no grupo 1. Grupo 2, São Paulo e Penharol. Grupo 3, Universidade Católica e o Boca. E no grupo 4, Colo-Colo, New Old Boys. O River Plate foi o Lanterna. Grupo dificílimo. Grupo 5, Furacão Estudiantes. Palmeiras eliminado. Grupo 6, o Peixe Independiente. Atlético Mineiro eliminado. Grupo 7, Flamengo 100%. Único 100%. Argentinos Júniors, no saldo de gols, deixou o Fluminense em terceiro. Próximo episódio tem o nosso confronto. Tamo junto e até lá.